A FenaCouro 2018 chega a Teixeira de Freitas trazendo o melhor em couro, malha e acessório. E é claro que você acompanha tudo aqui agora no seu Subaia News. Conhecida pelos produtos exclusivos e preços acessíveis, a FenaCouro se tornou um atrativo que movimenta a economia em Teixeira. A FenaCouro este ano em Teixeira de Freitas, no inverno de 2018, está trazendo várias novidades, como jaquetas de couro, casacos de lã do sul do país, estandes de pijamas, bijuterias, massageadores, estandes de quadros, que é uma novidade na feira, o artista plástico pinta aqui ao vivo para vocês. Então não perca a oportunidade de participar do evento este ano, que tem muita novidade. Seu Danilo veio de Belo Horizonte a primeira vez aqui em Teixeira de Freitas. Qual a expectativa para estes dias de feira? Olha, as expectativas são enormes, porque nós estivemos em Vitória da Conquista e lá foi o maior sucesso. Tivemos uma grande venda das camisas da King Joy e foi realmente maravilhoso. Nós estamos fazendo hoje a montagem, começamos e mesmo no período de montagem os clientes já estão chegando, já estamos tendo sucesso e pelo que nós estamos vendo a perspectiva é muito boa, de muito sucesso para Teixeira de Freitas. Esdras é artista plástico e trouxe diversas obras aqui para a feira. Eu vim do Rio de Janeiro trazendo diversas obras para vocês curtirem, gostarem, comprarem, enfeitar a sua casa. Fica muito bonito. Meninas, o que vocês estão achando dos quadros? Olha, eles são lindíssimos e pelo que o pintor falou, ele mesmo é quem pintou todos esses quadros e tem uma variedade bem grande. E o preço também está um preço muito bom. Para ser o primeiro dia está um preço muito bom, muito convidativo. Vale a pena. Estou aqui trazendo produtos de boa qualidade, bolsas bonitas, mala de viagem. E estou aqui mais uma vez, há nove anos na Fena Coro, em Teixeira de Freitas. É isso aí galera, os comerciantes já estão aqui nos preparativos para atender você. E lembrando que a feira vai até o dia 15 de julho e você não pode perder a oportunidade de vir comprar barato aqui na Fena Coro. Vem para a Fena Coro, vem! Música